Música Boa noite Havendo número legal declaro aberta a presente sessão Propositura do deputado estadual Alisson Bezerra Que tem por finalidade homenagear aos 167 anos de emancipação política Do município de Mossoró do Rio Grande do Norte Invocando a proteção de Deus E em nome do povo do Rio Grande do Norte iniciamos os trabalhos Encontrando-se no gabinete da presidência Convido as seguintes autoridades para compor e a mesa dos trabalhos Sua excelência, presidente da fundação José Augusto Crispiniano Neto Neste ato representando sua excelência Governadora do estado do Rio Grande do Norte Fátima Bezerra Sua excelência, vice-prefeita de Mossoró, Nayara Gadelha Sua excelência, presidente da Câmara Municipal de Mossoró, vereadora Maria Isabel Araújo Montenegro Sua excelência, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte Antônio Gilberto de Oliveira Jales, neste representando sua excelência Presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Francisco Potiguá Cavalcante Sua senhoria, homenageado, poeta Antônio Francisco Teixeira de Mello Aplausos 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 O magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte Doutor Pedro Fernandes Ribeiro Neto O magnífico reitor da Universidade Federal Rural do Semiárido, professor Dr. Domingues Fontenelle Neste ato representando o magnífico reitor da UFESA Aplausos Aplausos OAB Mossoró, doutor Antônio do Nascimento Soares, neste ato representando o presidente da OAB do Rio Grande do Norte, doutor Aldo Medeiros. Composta a mesa, convido a todos, para imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional do Brasil. OAB do Rio Grande do Norte OAB 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 do Norte quem estava na província ou quem estava vivendo aqui, e é importante relembrar a mesa que está, foi justamente próximo a esse local, a qual nós estamos hoje, que Mossoró nasceu há 167 anos atrás. E quero aqui dizer que acredito muito que os nossos antepassados mossoroenses certamente sabiam que, na época, mesmo a província não tendo sido ainda elevada à condição de município, não tendo ainda sido emancipada, certamente o povo forte e resistente de Mossoró já mostrava a sua luta e já mostrava a sua batalha. Mas são 167 anos de história. E eu quero relembrar, em todo esse tempo de história, e fazer um contraponto, nesse momento, à juventude. Porque, no ano de 1927, quando o nosso município, Padre Satro, tinha apenas 75 anos de existência, nós já mostramos a nossa força e a nossa resistência. Quando enfrentamos, aqui nessa cidade, na época, o poderoso bando de Lampião, que era de costume invadir as cidades de Menoporto, de Porto Médio, e aterrorizar. O certo é que o saudoso prefeito Rodolfo Fernandes reuniu um grupo de mossoroenses, sejam eles homens, mulheres, na época, religiosos, gente do comércio. E eu cresci escutando essa história, senhores vereadores que aqui estão. Cresci escutando essa história de resistência do povo de Mossoró. E aqui eu quero dizer, são 167 anos de história. E Mossoró, somente com 75 anos, viveu um dos momentos mais importantes da sua história. Porque ainda hoje, 92 anos depois, nós ainda iremos comemorar no mês que vai se iniciar o período de São João, e vamos relembrar a invasão do bando de Lampião-Mossoró, que, na verdade, o povo de Mossoró resistiu. Já nascia naquela época, no início da província, e 75 anos após a emancipação política, já nascia a figura de um povo forte. Já nascia a figura de um povo que conhece a sua luta. E nada mais importante do que dizer aqui hoje para essa plateia. Para essa plateia de Mossoróenses, que aqui nasceram, como eu, mas de Mossoróenses que passaram a viver aqui, e, claro, não tem como morar e viver em Mossoró, o professor Domingues, o senhor que vem de outro estado, e não gostar da nossa cidade. Não tem como não vir a Mossoró e não ficar satisfeito com o que a nossa cidade pode, de fato, oferecer. E relembro aqui a nossa história de 167 anos. Mas a realidade é que hoje nós estamos, no dia 15 de março de 2019, e faço aqui um contraponto com a história do que já passou, do que já aconteceu, dos momentos em que já vivemos de tantas e tantas glórias, mas dos desafios que são inúmeros que nós ainda estamos enfrentando. Eu acredito que, quando o povo de uma cidade comemora a sua data, comemora o seu dia, o povo se enaltece também de glória, o povo também se enaltece de louvor, porque é a sua cidade. E aqui eu faço um apelo às autoridades de Mossoró aqui presentes, e, claro, também me colocando em tal posição. Vamos comemorar sempre essa data e fazer com que essa data seja conhecida, porque aqui eu quero dizer aos norte-riograndenses que não são mossoróenses. Fazem apenas cinco anos, fazem apenas seis anos, que, de fato, nós estamos relembrando essa história por um erro na época de datas. Mas, mais importante do que a data, eu volto a falar do dia 15 de março de 2019, que é o momento. O momento que reveste a nós, autoridades constituídas do poder daqui de Mossoró, uma grande responsabilidade de enfrentar os desafios na parte econômica, de enfrentar os desafios na falta de segurança, na falta de serviços públicos básicos, de enfrentar o desafio da falta do emprego, que consome e maltrata tantas e tantas, tantos e tantos mossoróenses que esperam de nós, autoridades, que nós, de fato, tenhamos compromisso com esse povo. É uma grande responsabilidade representar o povo de Mossoró. Mas aqui eu volto a falar mais uma vez, quando o povo de Mossoró, e Mossoró, com apenas 75 anos, uma jovem cidade, enfrentou um tão bando e tão conhecido na época, e o certo é que foi vitorioso. Tanto o prefeito Rodolfo Fernandes, quanto aqueles que, na época, guerreiros do povo de Mossoró, enfrentaram e venceram a mesma cidade jovem, a mesma cidade de tantos guerreiros, fez questão de dizer, e de dizer, deputada Isolda, que nós estamos sempre em mudança, e que nós queremos sempre convidar a juventude para participar desse processo. Se hoje, deputado do Estado do Rio Grande do Norte, aos 26 anos de idade, eu que nunca tinha tido um voto na vida, e que tive, no dia 7 de outubro de 2018, ano passado, 20.228 votos. E felicidade maior ainda, que dos 20 mil votos, 13.095 mil votos foram daqui, da minha terra, Mossoró. Foram 65% dos votos que o povo de Mossoró, enaltecendo a sua juventude, como eu já citei, enaltecendo a sua resistência, que eu também já falei, enaltecendo a mudança, que aqui eu quero dizer, e já para concluir, quero falar sobre essa grande palavra, que eu acredito que todos nós que estamos aqui hoje, do homem à mulher, em especial às mulheres, que, de fato, querem mudança para a nossa sociedade. E, nesse mês de março, abro um parênteses aqui para falar das mudanças que nós estamos assumindo a posição de autoridade, de poder, na nossa cidade, no nosso Estado, de fato, temos que mudar. Mudar a forma que a sociedade vê e trata a mulher. Tenho grande felicidade, deputada Isolda. Vossa Excelência está assumindo aqui essa posição como presidente, como deputada também eleita pelo povo de Mossoró. E quero dizer, deputada Isolda, aqui já para concluir, nesse momento, um breve parênteses, falando sobre a mulher, que, de fato, também quer mudança, assim como o homem. Eu acredito que nós temos uma grande responsabilidade que esse ano de 2019, que não é só mais um ano, mas é um ano para a gente trazer a memória e para relembrar, e mais do que isso, não ficar só na história, mas também avançar na mudança que nós queremos para os direitos das mulheres. E, nesse mês de março, aqui eu me dirijo. Vamos lutar e fazer por ano esse direito seja realidade. Olha, sobre a mudança que, de fato, nós queremos, os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, os mais idosos, vamos, de fato, mudar. Já começamos a mudar. Estamos olhando para o horizonte da mudança e não podemos esquecer que a mudança quem, de fato, produz somos nós, aqueles que já têm um pouco mais de idade, que sabem que tem que se reventar a cada dia, mas autular. Sabe também que, com a sua experiência, tem condições de ensinar toda essa juventude que traz a mudança e clama por mudança. E quero me falar, falar desse momento para a juventude. a juventude da minha cidade que eu estou vendo e, infelizmente, quero também abrir um parênteses nesse momento para a juventude que está sendo tão criminalizada e que estamos perdendo tantos jovens na nossa cidade. Assumir esse mandato como jovem é uma grande responsabilidade e sei da missão que nós temos, porque quem, de fato, assume uma posição pública tem uma missão. Em um momento que a classe política está tão rejeitada, está sendo vista com tanta desconfiança e, em muitos certos momentos, eu me pergunto, prefeita, vice-prefeita aqui na área Gadelha, também com a sua juventude, e eu fico me perguntando, em um momento que a classe política está sofrendo tanto, porque, quando eu falo isso, eu quero dizer sofrem os maus que merecem, mas sofrem também os bons que, de fato, fazem política porque ama. e, quando um jovem ou uma jovem se coloca a fazer política, certamente sabe que tem que abrir mão de toda uma vida, mas uma vida comum a tantos jovens. E, para concluir a minha fala, eu quero dizer, não fico feliz, meu homenageado Francimar, não fico feliz se eu viver a minha juventude e se eu viver ela comum e se eu viver ela como tantas outras e se eu viver ela pensando só dos meus sonhos e dos meus objetivos. Quero viver a minha juventude também vivendo a minha cidade. Quero viver o meu mandato sendo o mandato da cidade de Mossoró e quero dizer ao povo da nossa cidade de Mossoró que nós temos uma grande responsabilidade de inaugurar um novo tempo, um novo ciclo na política, na educação, na cultura, poeta Antônio Francisco, na saúde e na segurança. Mas, acima de tudo, eu quero dizer a vocês, como usei a primeira palavra, nós temos um grande momento, uma grande oportunidade de se utilizar da política para, de fato, produzir as mudanças que nós queremos. E aqui eu quero dizer, como deputado mais jovem do Estado do Rio Grande do Norte, ao qual é o autor dessa sessão solene de hoje, acredito muito na política, acredito que é pela política que nós vamos continuar a produzir em Mossoró a resistência que ela já tem, os sonhos que nós já passaram por aqui, mas, principalmente, os sonhos que estão de vir e a mudança que, de fato, nós queremos, queremos e vamos ter através da política. Porque é a política que gera emprego, é a política que traz a segurança, é a política que traz a saúde e a política, professor Pedro e professor Domingues da nossa UFESA, da nossa UERN. É a política que, de fato, de forma institucionalizada, de forma séria e coerente, irá, junto com a educação, produzir a verdadeira mudança que Mossoró precisa, que o Rio Grande do Norte precisa e que o Brasil precisa. Boa noite e muito obrigado. Gostaria de registrar a presença de Técio Pereira de Souza aqui nesse ato, representando o senador Jean-Paul Prax. Nesse momento, faremos entrega das placas dos homenageados e homenageadas em comemoração aos 167 anos de emancipação política do município de Mossoró. E aqui quero invocar também a presença de Ana Floriano e de Celina Guimarães, protagonistas da nossa história. Esta presidência, convido o deputado Alisson para fazer a entrega da placa à senhora, poeta Antônio Francisco Teixeira de Mello. Quero aqui nesse ato também convidar o presidente da Fundação, José Augusto, para, junto com o deputado Alisson, fazer a entrega dessa importante comenda. Graduado em História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, poeta popular, cordelista, xilógrafo e compositor. Antônio Francisco é membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, na cadeira de número 15, cujo patrono é o saudoso poeta cearense Patativa do Açaré. Esta presidência agradece. Antônio, quer falar? Quebra de protocolo? Ah, ele vai estar na poesia, é verdade, aqui no final, está no script. Esta presidência convida o deputado Alisson, o deputado Bernardo, a presidenta da Câmara Municipal de Mossoró, para fazer a entrega da placa à sua senhoria, jornalista Emery Jussier da Costa. Presidenta Isabel, deputado Bernardo, por favor. Respeitado jornalista e radialista Mossoróense, atuou por quase 55 anos de atividades no jornalismo potiguar, possui longa e sólida trajetória também em jornais impressos, revistas, portais na internet e televisão. Emery Jussier Costa. Aplausos. 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 Essa presidência convida o deputado Alisson, a prefeita em exercício na era Gadelha, o nosso reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, para fazer entrega à placa à sua senhoria, Francimar Honorato dos Santos. Aplausos. Servidor da Universidade Federal Rural do Semiário do Fersa, atuando desde a época da Escola Superior de Agronomia de Mossoró, Ezan. Francimar Honorato possui 46 anos de atuação como técnico administrativo, contribuindo para o crescimento e consolidação da instituição no cenário nacional. Possui relevante trabalho também na área sindical e foi o fundador da Associação dos Funcionários da Ezan, a Fesan, hoje a Sufersa. Gostaria de convidar o vice-reitor da Ufersa, por favor, para se somar aqui à entrega. Muito importante nesse momento é também o histórico da Ezan e da Ufersa. essa presidência. Convido o deputado Alisson, juntamente com o nosso querido Gilberto Oliveira, como também quem ainda falta, a companheira da UAB, Lívia, aqui representando o presidente estadual da UAB, para fazer a entrega da placa à sua senhoria o pastor José Batista Filho. José Dantas Filho. Eu falei Batista. Pastor José Dantas Filho. O pastor emérito José Dantas possui grande respeito e admiração pela comunidade evangélica de Mossoró e região, pelo relevante trabalho de divulgação do evangelho no Estado. Uma salva de palmas para José Dantas Filho. Obrigada. 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 Essa presidência convida o deputado Alisson, e aqui quero, em especial, convidar o deputado Bernardo para entregar essa comenda muito especial a vossa senhoria, Padre Sátiro Cavalcante Dantas. Eu gostaria que os deputados pudessem ir até a Padre Sátiro para fazer essa entrega mesmo na plateia. Uma das figuras mais emblemáticas de Mossoró, Padre Sátiro Cavalcante Dantas, é reconhecido por seu engajamento às causas religiosas e educacionais durante toda a vida. Sempre dedicado ao sacerdócio, sua história revela uma eterna inquietação e um apreço especial pelas questões sociais e políticas. Obrigado. 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 Esta presidência convida o deputado Alisson para reassumir os trabalhos dessa solenidade. A presidência convida a deputada Isolda Dantas para fazer a entrega da placa à sua senhoria, o escritor David Medeiro Leite, neste ato, sendo representado pela senhora Maria Vilani Dantas Leite. O escritor David Leite possui graduação em Direito pela UFRN e Administração pela UERN. É doutor em Direito Administrativo. Atualmente é pró-reitor de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, além de ser professor adjunto da instituição. É autor das obras Mossoró e Tibau em Versos, Casas das Lâmpadas, Liga Operária de Mossoró, entre outras. Eu quero convidar também o conselheiro Gilberto Jales para também fazer a entrega junto com a deputada Isolda Dantas. A presidência convida o deputado doutor Bernardo para fazer a entrega. Para fazer a entrega da placa, a sua senhoria, o doutor Francisco José Cury de Medeiros. Também quero convidar a presidente da Câmara, Isabel Montenegro, para também fazer a entrega. E também o professor doutor Pedro Fernandes, para também fazer a entrega neste momento. Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e especialização na área de hematologia e hemoterapia na Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Tem título de especialista em cancerologia na área de oncologia clínica e título de especialista em hematologia e hematoterapia. Atualmente é diretor técnico do Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró e médico na área de hematologia do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. José Cury de Medeiros. Esta presidência convida o deputado doutor Bernardo e a deputada Isolda Dantas para fazer a entrega da placa, a sua senhoria, Odilon Gomes, de Almeida Júnior. Ex-atleta de futebol, Odilon Gomes. Aos 17 anos de idade, foi ídolo da torcida do Esporte Clube do Recife, em Pernambuco. Capa da revista Placar e ídolo de times no Rio Grande do Norte, como Alecrim e ABC. Atuou também pelo Potiguar de Mossoró. É o maior artilheiro de campeonatos estaduais promovido pela Federação Norte Rio Grandense de Futebol e muito respeitado e admirado por diversos times do Nordeste. Odilon Gomes, de Almeida Júnior. Esta presidência parabeniza a todos os homenageados nessa noite especial e, neste momento, esta presidência convida, concede a palavra ao poeta e homenageado Antônio Francisco Teixeira de Mello, que falará em nome dos homenageados. Também eu quero convidar o Moisés, cadê ele? Moisés para, junto com o poeta Antônio Francisco, fazer e se utilizar nesse momento, que falará em nome dos homenageados. Toda vez que eu recebo uma homenagem, penso logo o que eu fiz para merecer e passo os dias e dias imaginando o que eu posso dizer para agradecer. E, muitas vezes, eu procuro e não encontro uma frase bonita para dizer. dizer só obrigado, eu acho pouco, quando a gente se sente tão honrado. Mas o tempo engoliu o meu discurso e, sem ele na mão, sou obrigado a dizer o que o Pai me ensinou, a dizer com o peito escancarado e a alma pulando de alegria. Vou fazer uma nave de justiça. Vou buscar no planeta da verdade, Almeida. Uma nave, um martelo de aço temperado, pelas mãos indomáveis da vontade, para com ele eu quebrar quem vem quebrando, a espinha dorsal da humanidade. Vou partir a ganância em mil pedaços, vou quebrar o chassi da ambição, vou bater, padre Sato, tanto, tanto na inveja, até ver os seus cacos pelo chão, Odilon, para o ódio viver desempregado e não mais lá, nunca mais no coração. E quando o mundo estiver com o meu desejo, Cris Piniano, navegando no mar de altivez e solda, transbordando de amor justiça e paz, Gilberto, Alisson, Paulo e doutor Bernardo, e essa menina bonita e aquela dali. Navegando no mar de altivez, em nome de todos os homenageados, eu vou dar Odilon a vocês, de mão beijada, e a mostra lá também, nessa bela homenagem de vocês. Muito obrigado. E agora eu vou dizer o que eu fiz nessa cidade, eu vou 70 anos agora, 70 de janeiro, nessa cidade, vim fazer esse cinema, Chambucine City, e é uma parte de Mossoró, eu vivi totalmente, toda ela vendendo jornal, revista Alemão, jogando no fomento, Nelson de Zeca, e correndo aqui por dentro da cidade, eu tenho, e eu agradeço mais a Mossoró, quando eu chego nos cantos, o pessoal diz, como é Mossoró para você? Eu disse, Mossoró, me dá tudo. Muito obrigado. Vamos nós dois, menino? Bora. Agora, Kispiriano, quando eu fiz esse poema, eu mostrei a Kispiriano, e ele disse, um dia, você já vai estar aqui, esse momento para ele aí, Alisson, que eu comecei a admirar esse menino, eu pensava que ele tinha mais de 27. Eu de tanto ouvir falar, dos danos que a fome faz, um dia eu saí atrás, da casa que ela mora, passei mais de uma hora, rodando numa favela, por gueto, beca e viela, mas voltei desanimado, aborrecido e cansado, sem ter visto o rosto dela, vi a cara da miséria, zombando da humildade, vi a mão da caridade, um gesto de um mendigo, que dividiu o abrigo, a cama e o travesseiro, com o velho companheiro, que estava desempregado, vi da fome um resultado, mais dela nem o roteiro, vi o orgulho ferido, nos braços da ilusão, vi pedaços de perdão, pelos iníquos quebrados, vi sonhos despedaçados, partidos antes da hora, vi o amor indo embora, vi o tridente da dor, mas nem de longe vi a cor, da casa que a fome mora, vi num barraco de lona, um fio de esperança, nos olhos de uma criança, de um pai abandonado, primo carnal do pecado, irmãos dos rasos da lua, com as costas seminuas, tatuadas de caliça, pedindo um pão de justiça, do outro lado da rua, vi a gula pendurada, no peito da precisão, vi a preguiça do chão, sem ter força de vontade, vi o caldo da verdade, fervendo numa panela, o jejum numa janela, dizendo aqui ninguém come, ouvi os gritos da fome, mas não vi o rosto dela, passei a noite acordado, sem saber o que fazer, louco, louco para saber, onde a fome residia, porque naquele dia, ela não foi na favela, e qual o segredo dela, quando queria pisava, amolecia e matava, e ninguém matava ela, quando o dia amanheceu, saiu do outro atrás dela, diga mesmo, eu me esqueci, você estava em qual? não sei mais não, você teve que ouvir, no outro dia eu saí, de novo à procura dela, mas não naquela favela, fui procurando um sobrado, que tinha do outro lado, onde morava um sutão, quando eu pulei o portão, eu vi a fome deitada, e uma rede estirada, no alferro da mansão, eu pensava que a fome, fosse magra e cela e feia, mas era uma sereia, de culpa espetacular, e quem iria culpar, aquela linda princesa, de tirar o pão da mesa, dos subúrbios da cidade, ou pisar sem piedade, numa criança indefesa, engoli três vezes nada, e perguntei o seu nome, respondeu-me só a fome, que assola a humanidade, atacou felicidade, deixo o campo moribundo, eu não descanso segundo, atrofiando e matando, me escondendo e zombando, dos governantes do mundo, me alimento das obras, que são superfaturadas, das verbas que são guiadas, para os bolsos dos marajais, e eu me escondo por trás, da fumaça do canhão, dos superfílios da mansão, na soma do desperdício, na queima dos artifícios, que cegam a população, tenho pavor da justiça, e medo da igualdade, me banho na vaidade, da modelo desnutrida, da renda mal dividida, na mão do cheque sem fundo, do pesadelo profundo, do sonho do Boia Fria, e almoço todo dia, nos cinco estrelas do mundo, se vocês continuarem, me caçando nas favelas, nos lamaçais das vielas, nunca vão me encontrar, e eu vou continuar, usando um terno xadrez, metendo a bola da vez, atrofiando e matando, me escondendo e zombando, da burrice de vocês. Antes de terminar, eu queria homenagear Antônio, queria homenagear Antônio Francisco, com as poesias aqui. Há dias e dias que eu venho perdendo, noites de sono escrevendo cordel, quebrando a cabeça, amassando papel, trocando palavras, botando remédio, mas nesse cordel, que estou escrevendo, vai ter o encanto, do toque do sino, a ponta do dedo, da mão do destino, e um velho, debaixo de um sobretudo, e o nome Luiz, da câmara cascudo, pulindo a cultura, do chão nordestino. Amanhã de manhã, eu termino o cordel, de braços cansados, de tanto escrever, mas depois de amanhã, vocês vão me dizer, Antônio Francisco, é o meu menestrel, quebrou a cabeça, amassando papel. Porém, conseguiu, e nós colocar, o gosto de ser, dizer e cantar, no norte, no sul, no leste e no oeste, eu tenho o prazer, de ser do nordeste, e orgulho danado, de ser potiguar. Foi Deus criador, que fez esse mundo, cheio de encanto, magia e beleza, primeiro ele fez, a mãe natureza, fez o homem e a mulher, no gesto fecundo, fez os rios rasos, fez o mar profundo, fez água, fez peixe para se pescar, fez sol, fez estrela, fez céu, fez luar, fez terra, fez campo, fez pasto e fez reis, faltava um poeta, aí Deus lhe fez, no jaz de galopo, na beira do mar. Antônio Francisco, gigante pessoa, esse seu talento, jamais se encerra, mestre da cultura, artista da terra, homem que conduz, a poesia boa, esse seu trabalho, nunca foi à toa, e a toa eu já sei, que não vai ficar, assim eu peço, em nosso lugar, uma salva de palmas, para quem aqui vem, para o maior poeta, que Mossoró tem, no jaz de galopo, na beira do mar. Sei que esse povo, não é fraco, e essa terra é muito forte, Mossoró é com certeza, por muita força e por sorte, a capital da cultura, do Rio Grande do Norte. Esta presidência, parabeniza mais uma vez, a todos os homenageados, e é uma honra, para essa presidência, homenagear, Mossoróenses, de nascença, e Mossoróenses, de adoção, que de grande importância, tem para a nossa terra, e para a nossa Mossoró. Nesse momento, eu quero agradecer, em nome da Assembleia Legislativa, do Estado do Rio Grande do Norte, a que eu considero sempre, como servidor público que sou, eu quero agradecer aqui, a equipe do Ceremonial, que de forma brilhante, organizou todo esse evento, e veio da capital do Estado, se instalar na capital do Oeste, do nosso Estado. Parabéns, e obrigado. Convido a todos, para imposição de respeito, ouvirmos o hino do município de Mossoró. As crônicas da gente brasileira, Queremos um lugar, para Mossoró, cidade centenária, e de ondeira, desgrabadora, do envio sertão, sofreram os seus filhos, a canseira, viverão na esperança, a vocação, mas assim se fez a sorte, com ilusitado amor, a cruel, levado a tomarão, incluíram seu valor. Consolos de paraúna, da terra, que era oito sítio, da fegem luzinha, teu nome sonoro, remonta a era, de índios valentes, das margens do rio, que longe nasce, o oeste da pio. Lembramos hoje, teus olhos de glória, rosada, pós-te sempre, Mossoró, porque começa a senda, da vitória, da luz, da um cangaceiro, lampião, precursores, empada, paga, história, em abolir a negra, estradão, nem a seca, já temeste, com seu infernal calor, encontraste a boa linfar, de um povo sagrado. 167 anos de muita história, que certamente não para por aqui, vamos juntos e avante, seguindo, e parabéns para todo o povo, de Mossoró. Nada mais havendo a tratada, é claro, encerrada a presente sessão, e muito obrigado. Vamos cantar parabéns para o Mossoró. Parabéns para você. Eu quero convidar todos os homenageados para cá Para a gente tirar aqui novamente uma foto Com todos os homenageados Vamos todos aqui Todos aqui embaixo, por favor Quero convidar todos da mesa Para descermos E todos os homenageados aqui na frente Para a gente registrar esse momento Exato, aí embaixo E que vamos para a posteridade